Muito bem, no último sábado pela terceira rodada do Campeonato Paulista de Handball, o Taubaté recebeu o Pinheiros e venceu por 26 a 25. O Pinheiros que é uma pedra no sapato do Taubaté Handball, o Taubaté superou dessa vez. E quem esteve presente no jogo foi o técnico da seleção brasileira, o espanhol Jordi Ribeira. Falei certo, cara? Falou. Acompanhou de pertinho cada lance do jogo, tá de olho nos jogadores do Taubaté, que já são muitos que fazem parte da seleção. Chegaram outros. Chegam outros e tá de olho, né, cara? Grande vitória. O Taubaté viveu um final de semana maravilhoso, hein? Muito bom, né? Teve vitória no futebol feminino, teve vitória no handball, teve vitória no futsal. E o time do Tatá a gente sabe que é muito competente, né? Ganhou por um golzinho legal, ganhou do Pinheiros, como você disse, é uma pedra aí no tênis da rapaziada do handball. E o time tá mostrando a sua competência. Esse é o ano que parece ser do handball tabateando, hein? É, esse ano parece que o Taubaté também tá se envolvendo muito mais, a prefeitura investindo muito mais, o que é muito importante, né, cara? O trabalho agora com o pessoal do PSDB lá parece que tá realmente voltado pra fazer um trabalho no esporte muito mais competitivo. Você falou do futebol feminino, as meninas do Taubaté venceram o Cotia em casa por 2x1 e agora voltam a campo só no domingo contra a Portuguesa às 11 horas da manhã. Já o São José também entrou em campo no domingo, ontem, e venceu também, né, cara? Lá em São Caetano, o jogo não foi lá no Anacleto Campanella, foi no outro campo, mas ganhou por 3x1, era esperado. Agora o Taubaté tá fazendo uma campanha muito boa nesse começo de campeonato, não perdeu ainda, né? Empatou e venceu, né? Empatou duas e ganhou uma agora, enquanto que o São José é esperado uma campanha de time que vai brigar pelo bicampeonato, é o grande favorito. E a gente espera que esse ano o Taubaté venha um pouquinho mais forte, lógico, né? É o confronto, né? Lá em Taubaté é o primeiro turno, é em São José o segundo, vai ser muito legal acompanhar esses dois jogos aí. São José é o favorito, logicamente, pela estrutura do albicampeão brasileiro, aquele negócio todo. Tá certo. Gente, só lembrando, o basquete, José, em São José Basquete, o jogo amanhã contra o Flamengo, começa a série melhor de 5 dos playoffs das semifinais. E aí, Antônio Carmo? O jogo é às 7 da noite, no Lineu de Moro, e não tem mais ingresso. Não tem, acabou. Acabou. Houve, a Prefeitura fez um trabalho aí para que o torcedor pudesse trocar o ingresso, né, por um quilo de alimento. E começou hoje às 9 da manhã, a informação que a gente recebeu agora há pouco, que já não tem mais ingresso. Já era esperado que em uma hora, duas horas, os ingressos seriam esgotados. Isso foi o que aconteceu. E até porque a Polícia Militar, os bombeiros, liberaram um número menor. Cabe até 2.500 pessoas no ginásio de Leão de Moro, dá para acomodar. Mas para evitar problema, tem torcida do Flamengo. O Flamengo vem, vem a Flamanguá. Você tem outras torcidas do Flamengo também. Foi um número menor, 1.500, 1.600 torcedores, uma coisa assim. De qualquer maneira, o ginásio vai estar absolutamente lotado. Agora, se você não trocou o seu ingresso, não adianta ir amanhã na porta, ficar na fila lá fora, é bobagem. Assista pela televisão ou ouça pela Rádio Cidade aí, em 1120, nossa antiga Rádio Bandeirantes. Tá certo. Nós vamos encerrando por aqui. Espero que o seu Dia das Mães tenha sido maravilhoso. Você tenha comprado alguma coisa para a sua mãe, né? Por favor. Você comprou? E a todas as mamães que nos assistem, muito obrigada pela companhia. A gente volta amanhã, meio de meio. Eu comprei sim, dois ainda. Poxa, que filho, né? Vale por duas. É que ela dá dois trabalhos, duas vezes. É dois trabalhos, duas vezes. Tem que dar mais presente. Quero mandar aqui um abraço para dois padres. O padre Rinaldo, o padre Fabiano, que são da Catedral São Dimas e que nos acompanham sempre aqui também. Legal, né? Um beijo para a dona Geni também, mãezona. Mãe todo mundo. Beijo. Tchau, gente. Até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.